A rota vai além da observação dos campos. As propriedades que integram o roteiro oferecem novidades, como sorvete, chocolate e geleia produzidos com a planta. Palmeira, Carambei, Londrina e Umoarama são os municípios que fazem parte da rota. No campus de Umoarama, da Universidade Estadual de Maringá, é possível conhecer até o processo de extração do óleo essencial da planta. A rota da lavanda foi lançada na Expo Londrina, no início de maio. Nós começamos com quatro propriedades rurais, que tem os campos de lavanda, e uma universidade, a UEM, lá do campus de Umoarama, que tem o laboratório de pesquisa, então também vai fazer parte da visitação técnica, digamos assim, da rota. Mas a rota é uma ação dinâmica, então é um dos motivos da gente também estar fazendo o lançamento, é para chamar a atenção para a rota, para que outros produtores tenham interesse em entrar, em aderir à rota. Então ela vai ser uma ação dinâmica, a gente espera que num curto espaço de tempo, a gente consiga ter novos produtores já trabalhando com essa ideia do turismo rural, a partir da lavanda, porque a gente sabe que tem bastante produção, e que tem outros agricultores, além desses quatro, que produzem, então a gente quer estimular para que esses outros, que também têm a produção, entrem para a rota e façam parte desse contexto. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o turismo rural e dar mais qualidade de vida para quem vive no campo. Além de sua beleza, perfume e uso na gastronomia, a lavanda também é uma planta medicinal, que pode ser altamente lucrativa aos produtores. É uma diversidade já muito grande, e a gente espera que o turista goste bastante e possa apreciar, para que também a gente possa acelerar o desenvolvimento desse produto. Um dos pontos turísticos que integram a rota das lavandas é o Ertdorp, em Carambei. Além de conhecer a lavoura, o visitante pode acompanhar os processos que transformam a planta em uma variedade de produtos artesanais. Aqui no Brasil é muito difícil você encontrar informações sobre a lavanda. Então eu tive que procurar artigos de fora, tive que fazer um curso para fora sobre as lavandas para conseguir implementá-las aqui no Brasil. Então não foi fácil. E você tem a intenção de já estar produzindo um pouco de óleo, mas também tem essa intenção de trazê-las para o turismo, né? Porque é um cenário muito bonito, o pessoal gosta de ver, de conhecer, tirar foto, né? Isso, a gente faz a extração do óleo essencial dela aqui, e a gente, inclusive, usa o óleo dela para produzir cosméticos. Então a gente faz produtos artesanais, sabonete, sal de banho, muitas coisas, com o óleo essencial que a gente tira das lavandas. Então a parte do turismo, a gente acha legal a pessoa ter uma experiência aqui. Então a gente pretende colocar um sistema de colha e pague, onde a pessoa, mesmo ela, vem, colhe as lavandas, e pesa o buquê dela e leva para casa para deixar a casa dela um pouquinho mais cheirosa. Música 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 Música